Música Galera, eu tô levando aqui o dono do Jetta Que a gente fez o acerto do JB4 pra dar uma volta do GTI Só que eu tô impressionando aqui Que bizarro, o GTI deu um tiro aqui Que eu nunca vi na minha vida Nunca vi E tá a gente de prova aqui Que doideira Gostar pra ver como é que é um GTIzinho aqui com mapa 6 Isso aqui é o sensor do freio, né? Da pastilha que às vezes fica mal contato Que eu troquei Mas tô reaproveitando o sensor Aí acaba que de vez em quando aparece Caramba, que tiro que deu, que doideira De boa Eu acho que aconteceu isso uma vez só Tava um Gabriel no carro E ele ouviu também São duas vezes que aconteceu esse tiro absurdo Caramba, foi muito alto Foi muito alto Deve ter saído do fogo, tá? Senão não duvio que tenha saído do fogo nessa merda Porra, tinha que estar alguém agora acompanhando É atrás pra falar, né? Tipo assim Caralho, o que foi isso? Caralho, vou tentar fazer de novo Tentar reproduzir isso Com certeza A gasolina de uma leva boa, será? Que? A gasolina de uma leva boa? Sim, mas é muito diferente Qual a qual que tá pro Amapá 6 O carro fica muito mais barulhento Que a questão de escapamento Muito mais barulhento Entendeu? Também tem a temperatura que tá baixa Não, é Nem Tem 22 graus no fora 22, cara Caramba, eu tô impressionado, tá? Tô muito Nossa senhora Olha o buraco Tô impressionado Segundinho aqui assim Eu dei pé Não deu Mas cara Que bizarro, velho O que foi aquilo? A terceira marcha 160 170 Tá legal o FLA dele aqui Vamos pra pé então de quarto Vamos lá Esse cara é apagadão, velho Que merda É muito rápido, né, velho Você sente o carro empurrando? É, tô tomando Bizarro, né, cara? Só quem anda Entende o que é isso, cara Com o JB4 fazer isso Quando só dormina O seu e-pão é muito maior É muito maior É muito maior É muito maior Cara, você vê aqui A gente trabalha com pressão Muito, mas muito maior também, né? Você vê o que Travou aqui, né? Congelou Congelou Nem ele aguentou a porrada que foi Dá um desconto pro menino É, aí tá aí Conectado Tomar parceiro Que isso que vai É, né, né? É, né, né? É, né? Bateu o limitador dele hoje Pra você ver Faz tempo que eu não sei Absterar esse carro Há muito tempo Boa Imagina esse carro com a S38, cara Não, absurdo Absurdo, cara Mas essa questão O Jetta com a S38 Fica muito parecido com esse carro Com a S38, entendeu? Tem vídeo Eu tô no grupo lá Que tem o Jetta e a S38 Andando com o GTI S38 Andando a pau a pau Pau a pau Entendeu? Pau a pau, velho Fica impressionado Impressionado com o Jetta, na verdade Não com o GTI O GTI S38 Todo mundo já sabe que anda bem e tal Mas o Jetta, cara Com a turbina e a S38 Fica sinistro Sinistro mesmo Ah, e se você for parar pra pensar Que a gente, por exemplo Você consegue comprar um GTI S211, né? Que a S38 vai no GTI S211 Isso, só no GTI S211 Então, tu consegue comprar Sei lá, o que? 60 mil hoje? Compra, compra GTI S21 você compra Sem pacote prêmio e tal Sim, sim Você compra por 60 pau Se você for pensar em upgrade Aí, 15, 20 mil de upgrade Você tá com o carro Nossa, o senhor não esquece 15 mil reais de upgrade no Jetta Você tá com o carro de 65 mil De 400 cavalos Exatamente, acontece Entendeu? No carro de... Exatamente 400 cavalos Mas se você for parar pra pensar Também, um SI Ah, um SI de 75 mil Você tá com um SI de 450, 500 cavalos Entendeu? E outra Que vai dar pau em você Exato Mesma potência? O SI vai dar pau Não tem lógica pro SI, velho Do SI ele acaba andando mais Pega dois carros Mesma potência Sim Pô, travou de novo Desconectado essa merda Deixar desconectado Não tem necessidade Não tem necessidade Foda Deixa eu ligar de novo Controle aqui Tem muito carro Na volta a gente consegue acelerar até o limite Ah, o que você achou? Ah cara É um outro comportamento É Um patamar acima já Um patamar acima A sensação que eu tenho é essa mesmo É a sua turbina Quando ela enche, né? Dei uma olhada pra ter virado ali Tô acostumado que a gente tava fazendo os logs pra lá A força que a sua turbina Quando ela tá cheia Ela empurra muito mais, né? Sim Aí fora o auto sozinho Virado, cara Sozinho? Isso é uma coisa que eu sinto falta, cara Ah, vai apagar Apagou É isso que eu sinto falta Mas é, é muito bom Porra, é um recurso muito bom, cara Muito bom Muito bom Muito bom A melhor coisa que tem, cara Uma coisa Não, repara só uma coisa, então O pneu do carro Que isso, cara? Que isso, cara? Repara no PS4 Que doideira que é Que isso, cara? Doideira, né, cara? Caralho, olha a velocidade O quanto a sessão que tem Que parece que ele vai sair É O pneu vai sair da rosa Exatamente Tá dobrando Exatamente Parece que tá se moldando Exatamente Caralho, que doideira, né, velho? Porque a gente tem Já sentiu O que é um PS4 Doideira, né, velho? Aí eu fiz o vídeo lá Indo pra Colatina E tal Só que o pessoal Não, o carro ia sair Saiu ali Eu falei, não saiu Pai, você não tem noção Com o carro tá grudado No chão O sentimento é esse Parece que o pneu Ele vai sair da rosa Exatamente Vai dobrando Ele se tá moldando Pegando o contorno Mais uma coisa aqui Por exemplo O GTI trabalha Temperaturas mais altas Do que o GTO Temperatura normal aqui É 110, 112 Sério? Tá considerando É normal isso aí Não é tipo assim Ah, tá ruim Tá que vai esquentar muito Não, é normal Do S2 Mas tu sabe que A geração de 200 cv Do motor também Funciona 115 E 100 e carambada Ah é? Não sabia não Isso aí foi uma correção No motor de 211 cv Caralho Não sabia não Tipo Reduziram a temperatura De operação Terceirinha Antes de ligar aqui Vamos lá E Não me zoa Chegou o alimentador Mas é Mas tá bom Mas o carro deu uma falhada Entendeu? Ele deu uma falhada Exatamente Exatamente Aí é bom fazer tipo de coisa De vez em quando Entendeu? Fazer um logzinho E tal Opa Foi mal Mas deixa eu ver Deixa eu ligar de novo aqui É isso aí cara O que você achou assim Da pegada do GTI? É isso É um patamar Um patamar acima né cara A gente tá Agora Eu não sei como que vai ficar A questão tipo assim Desse mapa assim Que a gente fez Com esse aqui no mapa 1 né É a gente podia fazer A mesma coisa que a gente fez Na ponte ali Entendeu? Que a gente não gravou isso Então a gente deu uma puxadinha No mapa 6 Primeiro mapa Só jogou assim O carro acabou entrando em emergência E tal Mas eu tava no mapa 1 Na zona comum Na grid Aí a gente dá uma puxada Onde é na frente Mas não vale Entendeu? Agora a gente pode fazer um teste Colocar o mapa 1 aqui No mapa 6 e ver Por que não? Eu acho que é na frente Eu acho De verdade Eu acho que já tá na frente Do que esse carro no mapa 1 Deixa eu ver o consumo De 6 aqui De 7.4 tá bom ainda Tá bom Igual aconteceu Agora no mapa 6 cara Chega aqui ó Coloca um acessizinho aqui Entendeu? Tchau Isso aqui pra viajar É maravilhoso cara Nossa maravilhoso Esse carro aqui Não Cara E o melhor de tudo É que você Assim O JP4 O JP4 A gente consegue Personalizar o carro De acordo com o seu estado Espírito cara Exato cara Tipo assim Porra Você tá tranquilo Você tá Num lugar que tá com dificuldade De achar combustível bom Tá numa BR Numa viagem Exatamente O que eu sempre falo cara O bom do JP4 É adaptabilidade Tipo assim Isso adapta Entendeu? Você desliga Você coloca o mapa 1 Pode usar uma gasolina comum E pode acelerar o carro Entendeu? Sem medo Você pode vender Recuperar seu dinheiro Você pode Cara N coisas N coisas Entendeu? Você pode fazer um mapa 6 Pra comum Você pode fazer Se você quiser por exemplo Tá na pod O seu carro Tá cara Que é o carro mais forte Que o mapa 1 Mas na comum Sim Pode fazer o mapa Entendeu? Na verdade Eu teria um mapa 2 Pra isso né Mas assim Você pode botar mais forte O que acontece No mapa 1 Mapa 2 Você não mexe no fall Entendeu? Você não mexe em outros parâmetros Também Aí acaba que Essa aumenta a pressão Entendeu? Aí fica um pickback comum Igual o torque 1 Torque 1 faz isso Speedboost Speedboost faz isso E aquele fio Que a gente clipa Ele é justamente Pra poder fazer esse aumento Ou aquele fio Que a gente clipa Ele é o que? O azulzinho O Positep Aquilo lá Então aquilo lá É o sensor De leitura De ar combustível Entendeu? A sonda A mistura Exatamente O FR Aí aquele fiozinho Exatamente Aquele fiozinho Exatamente O FR Que a gente tá pegando ali Sacou? E outro Meu carro é mais confortável Que o seu Por causa do pneu E por causa da mola É que aqui a gente tá mais tranquilo Mas pegar um lugar Piozinho Cara Depois que eu toquei esse pneu O carro ficou muito mais confortável Cara Eu vou te questionar Você tá usando quantos PERS E no pneu? 3x3 Minha pressão normal é 3x3 Você foi? Não Então por isso Talvez também Que o seu esteja mais confortável É lógico Também no caso do pneu Cara Esse pneu Tu sente ele se moldando Você sente Olha só Tu sentindo Cara A gente não passou Em nenhum lugar sujo Rapaz Esse barulho Batendo na caixota Subindo Sobe Sobe velho Sobe Será que curva? Aham Esse cara Esse cara fica louco De boa De boa De boa Falta também Porque o preço da OctaPro Do jeito que tá É 7x7 Então Mapa 1 Rapaz Qualquer OctaPro Agora Mais pra te mostrar Que eu quero fazer o teste De 0x100 Fazer uns 100x200 Entendeu? Quem sabe Ajuda-se Mapa Que eu tô aí Cara Olha esse pneu Cara Coideira né Cara Olha esse pneu Cara Tudo Aí o controle Ele segurou ali Entendeu? É Não recomendo Você vir aqui a noite Se você não conhecer Tá? Só porque tem Esse rotatório aqui Já quase me fudi já Vou pegar aqui Pô Tá molhado Tá molhado O que que é isso? Que que é isso? Doideira né velho? Que que é isso? Você tava fazendo Rolgatória 100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100gem? Mais 100 Doideira, né? A gente faz mais uma vez A gente para no sinal ali Finalizar o vídeo com um laute control E o seu carro fica... Mais ou menos Mais ou menos Depende Mas eu acho que Vou encostar aqui assim O asfalto é melhor 110 já Top, né, velho? Top, 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 top Não sei, eu saí Sai gritando É isso aí, galerinha Espero que tenham gostado do vídeo Mais um bate-papo Já até esqueci de ficar com a câmera na cabeça Aqui a pouquinho Chegando em casa já 2 horas da madrugada De descansar já Falou galerinha, aquele abraço